Olá, galerinha mais top da galáxia, sejam todos bem-vindos ao canal TNA Nunes. Pessoal, no nosso vídeo de hoje, trouxe um vídeo para vocês da colmeia Out of Frame. Resolvi fazer uma revisão para mostrar a vocês o desenvolvimento do enxame nesta colmeia. No primeiro vídeo que eu mostrei para vocês da revisão, elas estavam começando a armazenar mel na melgueira. Agora eu confesso a vocês que eu me surpreendi. Vou mostrar o vídeo aí para vocês detalhadamente. Você que está chegando agora no canal, é um novo visitante, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação que fica aqui embaixo. Participa também nos comentários, vamos interagir, venha conhecer o mundo da apicultura. Antes de eu deixar o vídeo com vocês, eu quero parabenizar todos os papais que me acompanham. Já somos aí 211 cada inscrito no canal, então quero parabenizar vocês, parabéns todos os papais que me acompanham aqui no canal TNA Nunes. E também vim trazer uma notícia a vocês, vocês estão vendo que eu estou um pouco feliz, né? Não sou muito de compartilhar coisas minhas pessoais aqui no YouTube, nas minhas redes sociais, né? Somente sobre o meu trabalho. Eu também, você papai, agora final do ano, para janeiro do ano que vem, a minha esposa está grávida aí de 4 meses, né? Também, você papai, está vindo aí um apicultor, né? Espero que o meu filho siga também os meus passos na apicultura. Sem mais delongas pessoal, vou deixar o vídeo aí com vocês. Deixa aquele like, assiste o vídeo aí até o final para vocês terem um melhor entendimento. Capricha naquele like para nós, para o desenvolvimento do canal. Galera top, cheguei aqui agora no sítio. Aqui está a nossa colmeia alto frame e as nossas abelhinhas estão a todo vapor. Olha aí que maravilha. Agora de manhã, às sete e meia agora da manhã, e elas estão aí trabalhando bem. Que coisa linda, né pessoal? Dá até dó atrapalhar esse serviço delas, né? Na parte da manhã. E a hora que tem a maior entrada de Nectar. Mas a colmeia alto frame é um teste que a gente está fazendo aqui, né? Então a gente pode estar trabalhando com elas. Mas, vai interromper aí o trabalho delas. Essa grande entrada de Nectar que vocês estão vendo aí, ó. Outra coisa pessoal, essa árvore aqui, ó. Está toda florida. Aí, ó. Está abrindo as flores. Elas da... Os cachos de flor até no tronco, ó. Eu não sei o nome dessa madeira, ó. Até no tronco. Nos galhos grossos, em cima dos galhos, ó. Dá flor. Está cheio de abelha ápice nela. Nesse lado aqui, no baixo, tem pouca abelha. Tem umas abelhinhas pretas. Tem umas ápices lá para cima. Agora, naquele galho. Aonde que está pegando sol, lá tem muita abelha. Só que com a câmera não vão conseguir fazer o registro para vocês. Por causa do reflexo do sol. Deixa eu mostrar aqui, pessoal. Nossa coma é alto frame. Aqui atrás. Eita. Olha. Aqui atrás, ainda não encheu de mel. Vocês estão vendo aí. A gente consegue ver aqui, ó. Nectar. Nectar. Está vendo? Elas estão colocando já, ó. Então, a gente vai fazer colheita quando isso daqui já estiver quase cheio, ó. Nectar. Vocês conseguem ver que está enchendo, ó. Vou deixar sem a tampa. Aquele favo que eu coloquei na lateral. Vamos dar uma olhada aqui. Olha aí, pessoal. O favo da lateral está todo operculado, ó. O reflexo não deixa a gente ver direito, mas aí vocês conseguem ver agora, né. Está todo operculado. Esse da lateral aqui. Vou deixar também sem a tampa. Vamos ver da outra lateral. Olha aí, seus meninos. Também está quase todo operculado. Só a parte de baixo que não está operculado. Dá uma olhada aí o melzinho lá dentro do favo. Esse é o favo de plástico, né. Que coisa linda, hein, pessoal. Olha aí. Que maravilha. Aí vocês conseguem ver que elas estão trabalhando e muito. Não é brinquedo, hein, seus meninos. Olha. Estão chegando pesado aí de pólen, de néctar. Muito bacana. Agora eu vou colocar os EPI, acender fumigador para a gente estar fazendo a revisão, né. Eu vou fazer a revisão só da melgueira, pessoal. Não quero ocupar muito tempo das nossas abelhas aí, tá. Uma massinha de leve, né, para avisar elas que nós estamos chegando na área. Aqui eu coloquei o papelão, né, pessoal, para diminuir a entrada de luz para dentro da caixa. Porque aqui é uma tela, né. Não vou ocupar muito tempo das abelhas, né. Agora é período de florada. Esses dois últimos meses agora, agosto e setembro. Aqui nessa região aqui é bom para a entrada de néctar, né. Vocês viram aí? Tem bastante flor. Depois que a gente fazer a colheita, vou estar retirando a melgueira. Aí eu vou estar colocando aqui nessa colmeia os cubos em acrílico, né. Que ainda dá tempo. E vou estar mexendo nessa melgueira aqui. Ela ficou muito alta aqui, ó. Vou ter de tirar aqui mais ou menos dois centímetros. E fora fora. E daí tem a tela... A tela não. O suporte da tela excluidora aqui, né. Só armação. Aí tá ficando muito alto. O espaço abelha, né. Tá ficando muito alto. Entre o quadro da caixa, né. Do rinho. E os quadrinhos de plástico da melgueira. Tô pegando um pouquinho de sol aqui agora. Era para mim ter vindo mais cedo aqui. Deixa eu tirar esse primeiro da lateral aqui. Desse lado aqui ele tá pronto, né. Para facilitar e tirar os outros. Galera, olha isso. Que peso. Que maravilha, hein. Aí, pessoal. O quadrinho alto frame. O percoladinho. Que maravilha. Mais de perto para vocês verem. Olha a quantidade de mel que tem aqui. Olha isso daí, pessoal. Que top. Bom, os outros quadros também estão cheios de mel. Deixa eu colocar aqui em cima da tampa. Deixa eu colocar eles todos. Vamos. Ok. Tem que controlar aqui com um pouquinho de fumaça. A gente não consegue fazer manejo, né. Agora já dá para pegar com a mão. Olha. Pessoal, olha isso. Olha o tanto de mel. Chega a estar fazendo o favo por baixo. Por isso que eu tenho que modificar o tamanho da melgueira, né. Olha aí, galera. Que show de bola. Olha o tanto de mel que tem nesses quadros. Imagina o peso. Tá vendo? Esses estão top. Eu estou colocando a câmera em vários ângulos. Para ver se a gente pega uma filmagem bacana aí para vocês verem. Olha o outro quadro. Olha aí, pessoal. Falei para vocês, ó. Estou até pedindo espaço, ó. Olha só esse quadro. Quantidade de mel que tem nele. Ela só não colocou mel aqui, ó. Na lateral, no finalzinho. Por isso que ele não está dando para a gente ver aqui atrás, ó. Olha isso, pessoal. Que maravilha. Favo lindo, lindo mesmo. Olha isso, pessoal. Que maravilha. Favo lindo, lindo mesmo. Galera, dá uma olhada aí. Que maravilha. Olha aí, ó. Olha só o dentro que está caindo. Que top! aqui atrás que nem eu falei para vocês elas só não colocaram mel aqui mas para frente está tudo operculado aí vocês conseguem ver ambos os lados vocês conseguem ver aí o quadro de mel aqui semana que vem a gente pode fazer colheita tranquilamente vocês veem aí as abelinhas cegando um pouquinho de mel aqui o que eu vou fazer agora só vou retirar esse daqui que está embaixo sem opercular e colocar para o meio da caixa semana que vem a gente pode fazer a colheita do mel olha aí que maravilha show de bola hein pessoal muito top então o tanto que vocês me cobraram aí a gente já vai estar fazendo a colheita aí do mel na colmeia auto frame a caixa automática beleza beleza agora eu vou organizar os quadril para a gente estar finalizando o vídeo aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Galera, todos os quadros estão completos de mel. Vocês conseguem ver aí? Olha, todos eles. Eu só vou mudar esse da lateral aqui, para o meio. Não pode ir fazer a folheira. Esse é o da lateral, pessoal. Desse lado, está bem operculado. E desse lado, ainda não está 100%. Eu vou pegar um que está top aqui. Olha só. Que maravilha. Vou colocar aqui na lateral. E vou colocar ele aqui no segundo lugar. O resto, está tudo top da galáxia. Vocês podem ver aí. É só a gente esperar, então. Lá para a semana que vem, fazer a colheita. Como tem muita abelha, a gente já vai trabalhando. Elas vão subindo. Isso atrapalha muito o manuseio. Não, né? Não. 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 bom pessoal por hoje é só, espero que vocês tenham gostado do vídeo, vocês viram como que a colmeia está linda, com os favos cheios de mel para quem tinha dúvida se funcionava ou não funciona, mas tem que ter manejo, tem que ter boa pastagem apícola na região, porque é uma melgueira grande se não as abelhas vão demorar muito tempo para preencher então as abelhas vão aceitar se você fazer todos aqueles processos que eu mostrei para vocês nos vídeos anteriores, no ano passado quando eu ganhei esta colmeia e vocês viram aí que funciona 100% tudo tem que ter manejo boa pastagem apícola, rainha nova se não, não vai ter um bom resultado nos primeiros dias pessoal as abelhas vão armazenar muito mel embaixo no ninho então você tem que estar sempre fazendo revisão, algumas pessoas estão pensando em adquirir uma colmeia dessa para evitar manejo nas colmeias, gente em qualquer tipo de colmeia tem que praticar manejo senão não vai produzir se for se eu tivesse passado essa abelha para uma colmeia alto frame achando que é só chegar atrás da colmeia e tirar um melzinho, não é isso a abelha vai estocar mel embaixo no ninho, vai soltar enxame até que tem uma boa entrada de florada para ela subir para a melgueira beleza pessoal nos próximos vídeos eu vou estar fazendo aí algumas explicações a respeito da colmeia alto frame o que que eu acho, se isso vai aumentar a produção se a colmeia alto frame é melhor do que a colmeia langstrot se é melhor do que a colmeia shank beleza, então a gente vai estar conversando aí melhor a respeito da colmeia automática e alto frame beleza, gostou do vídeo deixa um like, se inscreva no canal se você não é inscrito, tchau tchau fica com Deus e até o próximo vídeo é nóis, galerinha top da galáxia tchau Tchau, tchau.